Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje eu estou aqui para trazer uma dica para você que é dono do Nintendo Switch Que é as vantagens do Nintendo Switch Online, é isso aí, a nova plataforma online da Nintendo e para você que tem o Nintendo Switch Então vamos lá, primeira coisa, você pode jogar online, pronto, acabou, muito simples né, não preciso falar mais nada, você pode jogar jogos online Isso já é uma vantagem, e outra vantagem, agora sim, três vantagens na verdade muito boas, são essas três aqui Super Nintendo Entertainment System, Nintendo Entertainment System e Tetris 99, esses três jogos vêm de graça Isso aqui é um jogo só? Não, sabe o que é isso aqui? Vou entrar aqui, Super Nintendo, vamos entrar aqui com a minha continha, bonitinha Vamos lá, vai, 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 por favor, carrega, demora para carregar viu, eu vou te contar Mas quando ele entrou, olha o que vai aparecer, olha que coisa maravilhosa, Super Nintendo, tá aí, fez o barulhinho bonitinho Controle maravilhindo e tens algo novo para jogar, ó, saiu um jogo novo, outra coisa legal Cara, tá vendo todos esses jogos aqui ó, Brawl Brothers, Breath of Fire, Demon's Crest, F-Zero, Pirate Wings, Kirby's Dream Land 3, Kirby's Dream Course É, Joey Mac 2, Star Fox, Tantori, cara, todos esses jogos são jogos completos Jogos completos do Super Nintendo que você tem para jogar É isso aí, chega de emulador, você pode jogar todos esses jogos aqui, direto no seu Nintendo Switch, cara Então, é muito da hora, cara, Yoshi's Island é um puta jogo maravilhoso Se você nunca jogou, jogue Super Mario World, maravilhoso também, cara Star Fox, clássico, são todos clássicos, cara Super Metroid, mano, você tá louco? Tem aqui ó, tem um que eu adoro aqui ó, Zelda, né, Link to the Past, maravilhoso Mas aqui ó, isso aqui chama Puyo Puyo, cara, eu sou viciado nessa porra É muito da hora, só tem em japonês aqui Mas é um jogo fenomenal e tá aí, cara, tá aí com a sua inscrição Breath of Fire, um RPG gigante que você tem para jogar aqui F-Zero, um dos melhores jogos de corrida já feitos na história, cara Demon's Crest também é bem legal, de porradaria Kirby, cara, Kirby Dream Land É divertido, cara, vários jogos e óbvio que não são, não é só isso, né Você pode vir aqui, vamos fechar aqui E entrar no outro ali, que também tem jogos do Nintendinho Não é só do Super Nintendo, também temos jogos do Nintendinho, cara Então, mano, eu acho uma maravilha porque eu adoro esses dois consoles, cara E joguei bastante na minha época aí, com certeza os dois E eles tem jogos fenomenais E o Nintendinho tem uma parada legal, que ele tem algumas coisas diferentes Você tá vendo aqui como Gradius, por exemplo, tem essa versão EX ali, Extra 2 Ó, abriu coisa nova aqui, ó Crisales e Silas Esses aqui eu não conheço Mas tá aí, dois jogos novos aí A gente tem vários jogos aqui, tá vendo aqui, ó Tem o Gradius Extra 2 Tem aqui o Might Bomb também, Extra E tem alguns jogos que tem esse símbolo, tá vendo, Extra Quer dizer que tem outras versões dele, ó Aqui, ó, Kid Icarus Extra e Kid Icarus Normal Então ele tem algumas funções diferentes Eu não sei exatamente o que é, tá Mas eu sei que ele tem algumas coisas a mais aí Que são feitas exclusivamente para esse sistema aqui do Nintendo Switch Online Então tem aqui, ó Zelda 2 Outro clássico Super Mario 2 Que na verdade não é Super Mario 2, né É Doki Doki Panic Todo mundo sabe disso Metroid aqui, o primeiro Metroid Ninja Gaiden Ah, cadê o Zelda 2 de novo aqui Tem, cara, olha quantos jogos tem Olha, tem jogo pra caceta E esse jogo do Yoshi também é muito da hora É, Soccer Soccer é meio triste, mas é legal Pra você conhecer O primeiro Mario, cara O primeiro Mario do Arcade, cara Esse aqui é onde surgiu o Mario Super Mario Bros 3 Um dos melhores jogos de plataforma da história O primeiro Mario Bros, cara Maravilhoso Double Dragon Donkey Kong Olha, só jogaço Dr. Mario Excite Bike Ghosts and Goblins, cara Então você tá vendo Muita coisa Tem muito valor aqui É muito jogo Se você for comprar esses jogos Hoje em dia física, né Você vai ver que você vai gastar uma fortuna aí E você tem todos eles disponíveis Pra você jogar de boa Aí até jogos com atualizações Igual eu falei aqui, né O Extra aqui Esse Versus Esse Sidebike Também, se eu não me engano É uma versão que não é Não saiu Acho que em todos os lugares Acho que é só no Japão Se eu não me engano Posso estar errado Mas tem várias Versões diferentes E como vocês viram aqui em cima Eles vão adicionando Conforme o tempo Mais jogos, tá Então é tipo uma Netflix Só que em vez de Tirar a coisa E colocar a coisa Eles vão só colocando coisa Então vai sendo adicionado Novos jogos E você vai poder jogar Eles mais ainda E além disso Temos outro jogo fantástico Que é um jogo novo Que é o Tetris 99 Que também vem de graça O Tetris 99 é o Battle Royale do Tetris E é um jogo espetacular Pra você que gosta de Tetris Acho que todo mundo gosta de Tetris E é um jogo que deixa o Tetris muito mais divertido Então você Além de você poder jogar online Que é o que eles fazem Você ainda ganha Essas três Essas duas bibliotecas aqui Uma do Super Nintendo Outra do Nintendinho E ainda ganha esse jogo O Tetris 99 Cara E ainda Provavelmente vai vir muito mais coisa Mas por enquanto Enquanto esse vídeo tá sendo feito É isso Que o Nintendo Switch Online Tem pra oferecer De mais interessante Tem outras funções Mas essas aqui São as coisas que mais chamam a atenção Então Cara Vale muito a pena Não é tão caro É barato Dá pra você fazer aí Uns planos de família Umas coisas legais Que dá pra você Dividir em várias pessoas Sabe Então cara Vale muito a pena Dá uma olhada aí Mais a fundo E assine Porque é um serviço Que vale a pena você assinar Com certeza A Nintendo Sabe o que tá fazendo Nesse serviço Precisa arrumar um pouco Ainda os onlines Os jogos da Nintendo Aqui no Brasil Ainda é uma Meio bosta Mas né Isso a gente vai esperando Mas é isso aí pessoal É isso que eu tinha pra trazer Pra vocês por hoje Espero que vocês tenham gostado Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Não esqueça também De deixar aquele Joia maroto Pra gente aqui Na divulgação desse vídeo Não esqueça de seguir As nossas redes sociais E também não esqueça aí De se inscrever no canal Clicar no sininho Pra você não perder Nenhum conteúdo Que a gente posta aqui No canal da Joinville Games Beleza? Então é isso aí Tô ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também E também?